Observe que o meu casaco é de grife, por isso elas tão me olhando Combina com a esquina da AR-15 que o nego passa desfilando Na favela eu não tava com nada, agora o mano tá portando A porra dos sentidos que atira pra sempre, quase nunca recarregamos Nego, eu me lembro que eu tava nas quadras e você tava militando Eu não quero uma corrente mais cara, se não tiver uma pro meu mano Mandamos uma visita em casa, nós não ficamos ameaçando Ninguém nasce bandido senhor, todo mundo aqui tem um sonho Cês nunca me ajudaram a empurrar nenhum e na boca de fumo eu me ponho Antes de cês subir morado tava bem, cês me deixaram cheio de ódio Minha proteção é Deus, se quiser eu te mostro como é que cospe essa gloss Nogueirinha nem feita, eu tô comendo mesmo, grupo safado eu tô comendo mesmo Quer se envolver com bandido de raça, então só de raiva vou jogar lá dentro Baile rolando é na conta do mano, é Glock pro alto e tapa no vento Hoje o fuzil tá no pote do homem, a loira subi minha preta descendo Observe que o meu casaco é de grife, por isso elas tão me olhando Combina com a esquina da AR-15 que o nego passa desfilando Na favela eu não tava com nada, agora o mano tá portando A porra do sentido que atira pra sempre, quase nunca recarregamos Observe que o meu casaco é de grife, por isso elas tão me olhando Combina com a esquina da AR-15 que o nego passa desfilando Na favela eu não tava com nada, agora o mano tá portando A porra do sentido que atira pra sempre, quase nunca recarregamos A porra do sentido que atira pra sempre, quase nunca recarregamos E aí